Nem sempre colocar a letra S no final das palavras vai deixá-las no plural. Afinal de contas, coração não é corações, e sim corações. Isso funciona no português também. No inglês também temos as mesmas coisas. E você vai ver comigo agora. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Antes de começar esse vídeo, eu peço que você deixe encarecidamente o seu like aqui embaixo para ficar feliz. Dê um tapa no Belzinho para você ser avisado sobre os próximos vídeos e também deixe um comentário. Qualquer coisa. Coloque um comentário aí elogiando minha blusa, por exemplo. Coloque aí. Escreve. I am here. I am here. Coloque aí nos comentários. Porque comentando, deixando o like, se inscrevendo, acionando o sininho, o Belzinho, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e divulga o meu trabalho para mais pessoas. Isso é muito importante para que eu alcance mais pessoas. Então, eu conto com você. Tamo junto para a gente alcançar mais pessoas? É claro. Toda vez que você for colocar um substantivo no plural em inglês, um substantivo, não estou falando de verbo, de verbo substantivo, você vai colocar a letra depende. Vai terminar com letras diferentes dependendo de como a palavra terminou. Então, por exemplo, a gente tem aqui a primeira regra. Rule number one. Se você tem um aditivo que termina com a letra F, letra F, ou com a letra FE, FE, né? O que você vai fazer? Você vai capar, você vai cortar essa letra F ou a letra FE e vai acrescentar VES, VES. For example, knife, que é faca, plural de faca é facas, no português, mas no inglês é knives, knives. Então, knife, olha lá, terminou com FE, corta o FE, knives, acrescenta o VES. Eu lembro até aquela propaganda do Guinso 2000, lembra daquela faca Guinso 2000? Lembra? E tinha aquela meia vivarina, eu acho que passava Guinso na vivarina, vivarina não cortava, ou sei lá, enfim, anos 90, né? Roots. A palavra LIFE, que é vida, LIFE, quando colocada no plural, você tira o F e o E, olha lá, terminou com FE, né? Então, você acrescenta VES, LIVES, LIVES, LIFE, LIVES. A CAT HAS SEVEN LIVES. Então, presta atenção no final dos aditivos. Tem uma aqui que terminou com F, ó, LEAF. LEAF é folha. Então, duas folhas, two leaves, aí você coloca o VES, LIFE, LIVES. Já a palavra ESPOSA, WIFE, né? FE, terminação, olha só. Então, acrescenta o VES e capa o FE. Então, WIVES. One wife, two wives. Não, aí também não, né? Só se você for ali das Arábeas, sei lá, tem um país aí, né? O pessoal, religião, cultura, o pessoal tem seven wives, ten wives. Tá doido, não aguentaria isso não. É pessoa tanto de mulher, sem condições, sem condições. É claro que toda a sua regra tem exceção, né? Não a sua, mas a regra tem exceção. Então, por exemplo, ROOF, que é telhado. Aí você deve estar pensando assim, ó, pô, terminou com F ali, ó. Então, vou capar a letra F, igual o Teacher Junior falou. Vou colocar o I e ES, então vai ficar ROOFS, né? Não, meus queridos Leninists, dessa forma não é assim, tá? Aí vai ficar um pouco diferente. Então, ROOF, ROOFS. Acrescenta o S, tá bom? Fica ROOFS. E também a palavra PROOF. PROOF significa prova. Prova de constatação, né? Ah, eu tenho uma prova aqui que vai resolver o crime. Ah, eu tenho uma prova aqui sobre aquela pessoa, sobre o que ela falou. É dessa prova que eu tô falando. Então, aí nós temos PROOFS. PROOFS, que é o plural acrescentando a letra S. Aliás, tem essa prova, né, que é PROOF. E tem a prova de, enfim, que você faz na escola, né? Aquilo ali é um TEST. TEST. E também tem o PROVA no sentido de verbo, né? De PROVAR. PROVA isso aqui. E aí você vai usar o TRY. TRY, que é TEMPAR. Olha que coisa, hein? Temos a PROVA de escrever, a PROVA de constatação, a PROVA de PROVAR. Você vê como o inglês tem várias palavras iguais, que a gente nem percebe o que fala, né? Que é tudo igual. Grande momento. Que brilhagem total, hein? Alright. Vamos aqui para a segunda regra, que é a regrinha do O. Se um adjetivo terminar com O, o que você tem que fazer? Você coloca o ES. Coloca a letra E e a letra S. Junto com o O, que terminou o adjetivo. Então, por exemplo, ó. POTATO. POTATO. BATATA. Certo? BATATA POTATO. Então, se você tem o plural de POTATO, você tem POTATOES. POTATOES. Olha lá. O'S. POTATOES. HERO. HEROES. HERO. HEROES. HEROI. HEROES. Eu lembro até aquela música do FOOFIGHTERS, né? HERO. There goes my hero, watching as he comes. Tô louco. TOMATO. TOMATO. TOMATOES. TOMATOES. E é claro que toda regrinha tem a sua exceção. Então, se você vai usar a palavra aí, ó. PIANO. PIANO. Que é o piano. Plural de piano. De piano é pianos. Pianos. Só acrescenta a letra S. Tem mais um exemplo aqui que é FOTO. FOTO. Plural de FOTO. FOTOS. FOTOS. Só coloca a letra S. Que coisa, né? Pô, mas é claro que no português também tem as duas exceções. Afinal de contas, você não vai falar corações, né? Ou exceções. Exceções. Né? Você também não vai falar... Enfim, é áudio em inglês, não é de português. Ué, que grosseiria é essa? Eu tô ouvindo você falar com todo respeito. Vamos agora pra terceira regra. Se você tá gostando desse vídeo, pô, deixa o like pra ficar feliz. Deixa esse like aí pra ajudar a gente. E deixa um comentário aqui embaixo, um joinha, alguma coisa assim. Porque o YouTube ajuda a entregar o meu trabalho pra mais pessoas. Então, se você tá curtindo, deixa o like pra ficar feliz. Vamos pra rule number three. A regra número três é a seguinte. Diz que os substantivos que terminarem com... Com nada... Não é de terminação agora. É porque tem substantivos que tem duas vogais juntas e que elas podem ser alteradas drasticamente. Então, se você tem aqui, por exemplo, a palavra pé, que é foot. Foot. Olha só. F-O-O-T. Foot. O plural de foot vai ser feet. Feet. Um pé, one foot. Dois pés, two feet. Completamente diferente, né? Trocou os dois os por dois es. Foot, feet. Tem mais exemplos, ó. Tooth. Tooth. Dente, né? One tooth. Two teeth. A man has 32 teeth. Um homem tem trinta e dois dentes. Eu acho que é trinta e dois. Se conciso. Né, Flash? O que você acha? É. Bom, a não ser que ele tome uma porrada, né? Do popó aí fica trinta e um, né? Torben, tá na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein? Man, homem. Plural de man, man. Man, man. Você viu que trocou a letra A por E, certo? Então, one man, two, three, four, five, man. É mais in, né? Mas é nasal, né? É uma coisa meio... Parece um bode, né? Man, man. Woman, que é mulher. E aí o plural de mulher é women. Women. É isso aí. Woman, women. Rule number four. Temos aqui os irregular plural. Os plurais irregulares. Como assim plurais irregulares? É porque a palavra muda completamente. Não tem nenhuma pista do que possa ser. Então, se você tem a palavra mouse, mouse, camundongo, mouse, o plural de mouse não é mausas. Não, não, não. É mais. Mais. Completamente diferente, certo? Olha lá. Mais. Tem outro exemplo? Die. Die. Cuidado, hein? Porque além de ser o verbo morrer, die também significa dado. Dado. Aquele negócio que você joga, né? Tem os seis números. Aquilo ali é um die. Então, quando você tem dies, dies, você tem dados. Os dados dos quadradinhos, né? One die, two dies. E, aliás, dados, quando você se refere a informação, é data. Data. Cuidado para eu não confundir isso aí, tá? Você vê que no português é a mesma coisa, né? Dado. Ah, eu tenho um dado aqui importante para te falar. Ah, vamos jogar um dado? Eu tenho dois dados aqui sobre essa pessoa. Vamos jogar os dados? O português também tem as suas confusões, né? Imagina um gringo aprendendo isso. Saber que dado de informação é a mesma coisa que dado de jogar. Person, person, pessoa. E o plural de person, people. People. One person, two, three, four, five. People. Né? Uma pessoa, duas pessoas. Vocês anotaram aí essas regrinhas, ok? E tem as exceções também, certo? Mas também tem palavras que não mudam. Que elas não vão para o plural. É isso mesmo. Elas vão ficar do jeito que é, no singular e no plural. É igual a palavra lápis, né? No português. Você tem um lápis, dois lápis, três lápis. Você não fala lápises. Ou lápis, né? Ônibus é a mesma coisa. Ônibus não tem plural. Um ônibus, dois ônibus, três ônibus e assim vai. Certo? No inglês também tem essas coisas. Então você tem aí shrimp. Shrimp. Camarão. Então shrimp continua a mesma coisa no singular e no plural. Você tem também sheep. Sheep. Que é ovelha, né? Sheep. Também não muda. É singular e o plural da mesma forma. Também temos aí swine. Swine. Swine significa porca, né? Porca mesmo. Flash vai colocar aqui, ó. Porquinha, tá? Swine. E também temos um exemplo aqui de fish. Fish. Fish é peixe. O plural de peixe, né? Dois peixes é fish. Também não vai mudar. Então one fish, two fish. Agora, a palavra fishes existe. Só que fishes não é referente a dois peixes iguais. E sim a um grupo de peixes com espécies diferentes. Tipos de peixes diferentes. Então se você tem aqui uma carpa e você tem um pacu. Carpa e pacu são dois fishes. Porque são dois tipos de peixes diferentes, né? Two fishes. Agora, se você tem duas carpas, você tem two fish. Se você tem dois pacus, você tem two fish. Tá bom? E agora, por que eu tô rindo? Eu não sei. Não sei. Se você quer continuar aprendendo mais comigo, tem aqui embaixo o meu curso A Arte da Conversação, que é um curso de inglês rápido, objetivo, focado em 20 situações diferentes. Você vai aprender a falar inglês em restaurante, viagem, farmácia, hospital, fazer compras, enfim. São situações rápidas do dia a dia, né? Que a gente vive no inglês. E você vai aprender com um precinho bem legal, tá? Um preço muito acessível. Todo mundo aí pode adquirir, parcelar em 12 vezes. Tá bem em conta. Também peço que você me siga no Instagram. Eu posto lá dicas diárias. E também faço interação com vocês. A gente pode trocar uma ideia, conversar um pouco mais. Feito isso, mais algum recado? Ah, sim! Não vai embora ainda, porque eu coloquei esses dois vídeos aqui, ó, que com certeza vão te ajudar e muito nos seus estudos, na sua jornada de inglês. Então, depois que você clicou em todos os links aqui na descrição, tá na hora de clicar nos dois links, nos dois vídeos aqui. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês. Lembrem-se, see you around, bye.